Música São Filipe acolhe um workshop sobre a flora e vegetação terrestres das ilhas Fogo e Brava para garantir um funcionamento mais sustentável das ações de conservação. Em Santiago, a Fundação Cabo Verdeana de Ação Social e Escolar diz que pretende mobilizar 20 mil contos para aquisição e distribuição de kits escolares aos alunos mais carenciados para o ano letivo 2020-2021. Os Jardins Infantis no Porto Novo e Paúla, em Santo Antão, contam a partir de agora com a parceria de duas ONGs estrangeiras que vão garantir materiais didáticos escolares a esses estabelecimentos a partir de outubro. O Instituto do Património Cultural tenciona a ter pronta até dezembro a parte museológica da Casa Museu Eugênio Tavares na Ilha Brava, avançou o gestor Adilson Dias. Continua desaparecido o corpo de um homem de 51 anos no mar de Parda, na Ilha do Sal. O caso aconteceu neste domingo, tendo as autoridades policiais e os bombeiros na realização das buscas com o apoio de mergulhadores. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto